Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Jandar é manteudo Cuidado com a polícia Jandar é manteudo Vocô e a Poc, meu bem, tenta ganhar uns euros Meu bem, Vocô e a Poc, meu bem, tenta ganhar uns euros Meu bem, Vocô e a Poc, meu bem, tenta ganhar uns euros Meu bem, Vocô e a Poc, meu bem, tenta ganhar uns euros Meu bem, Vocô e a Poc, meu bem, tenta ganhar uns euros Ouro, euro, poeira, chica, manito Ouro, euro, poeira, lá siga manito Meu bem, vou pro Oiapoque, meu bem, tenta ganhar uns euros Cuidado com a situação, que eu sou estranheiro Cuidado com a situação, que eu sou estranheiro Posso atravessar a pação, Jorge, isso é nome de santo Posso atravessar a pação, Jorge, isso é nome de santo De gataia ou de avião, é um espanto De gataia ou de avião, é um espanto Lá tem tudo que não presta, meu bem, tem que não presta tudo Tem tudo que não presta, meu bem, tem que não presta tudo Cuidado com a polícia, jandar, é manteudo Cuidado com a polícia, jandar, é manteudo Vou pro Oiapoque, meu bem, tenta ganhar uns euros Meu bem, vou pro Oiapoque, meu bem, tenta ganhar uns euros Meu bem, vou pro Oiapoque, meu bem, tenta ganhar uns euros Meu bem, vou pro Oiapoque, meu bem, tenta ganhar uns euros Ouro, euro, poeira, lá, siga, manito Posca pra caralho Ouro, euro, poeira, lá, siga, manito Posca pra caralho Ouro, euro, poeira, lá, siga, manito Posca pra caralho Ouro, euro, poeira, lá, siga, manito Posca pra caralho Legenda Adriana Zanotto